Fala galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser do quadro Setup dos Inscritos, só que antes de apresentar os setups eu queria lembrar vocês que tá rolando o Mega Maio lá no Kabum, que é um mês de aniversário do Kabum então tem muita promoção galera, lá eu vou deixar o primeiro link da descrição e no comentário fixado pra vocês darem uma olhada, lembrando que temos também os cupons de desconto que estão ativos Luigi Hardware, né, pra produtos relacionados a essa categoria e tem o 5 Luigi que até o final do mês, né, vocês podem utilizar aí pra periféricos, exceto monitor e se eu não me engano o 5 Luigi também pega em gabinete, valeu? Recado dado, agora sim vamos aí hoje apresentar 5 setups, 2 de membros do canal lembrando que membros tem acesso a uma prioridade, uma lista prioritária, né, pra participar aqui do quadro Setup dos Inscritos e também a um grupo do Telegram, então além de vocês ajudarem financeiramente o canal vocês ganham aí essa vantagem, pra você que quiser participar pelo método convencional é só dar uma olhada na descrição, vai ter um passo a passo, também vou deixar aí embaixo da lista de membros basicamente você vai tirar fotos com boa qualidade e mandar tudo pro e-mail setupdoinscrito.gmail.com aguardar o seu nome primeiro, entra pra uma lista de espera, que é essa lista que eu vou mostrar agora se o seu nome tiver em alguma dessas pastas, deixa aí nos comentários o número que você achou que eu vou incluir a lista principal, é meio que pra ter uma confirmação, né, pra eu dar prioridade aqui a galera que tá sempre participando nos comentários, sempre assistindo os vídeos e também pra ver se tá tudo certinho, cara, as fotos, né, se vocês mandaram a participação corretamente valeu? É só meio que uma filtragem aqui, galera. Então é isso, não esquece aí de deixar o like no vídeo se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e bora, enfim, pras apresentações aí dos setups Vamos lá então, galera, esse primeiro setup é do David Bispo ele mandou algumas fotos amplas, né, do quarto dele e, aliás, o quarto tá bem legal, cara é um quarto espaçoso, só que ele acabou não ocupando 100% daquela parede ali que tá o setup, né mas ainda assim, deu bastante personalidade a ele, né, tem várias prateleirinhas ali com bonecos Funko Pops, quadros, colocou uma textura também, uma parte, né, da onde pega ali o setup que realmente deu um visual maneiro, só que ficou meio distoando, né, o tamanho da mesa com o espaço que ele tem ali no quarto, na minha opinião ele poderia ter colocado uma mesa maior ainda assim, o espaço que ele tem em cima da mesa é bom, comportou todos os periféricos ele usa o PC também em cima dela em relação à iluminação, ele mandou algumas fotos do ambiente com a luz apagada e tem ali, dá pra ver, né, bem claramente, galera, uma fita de LED pegando a parte de trás da mesa que deu um destaque legal e também o gabinete dele, que é nesse formato em aquário, que também chama bastante atenção aliás, esse gabinete aí é o modelo Ryzen Mode Galaxy Glass e a configuração de PC é um AMD Ryzen 7 5700X uma placa-mãe B550M Wi-Fi, ASUS TUF são 32GB de memória RAM da Asgard Valkyrie, rodando a 3600MHz ele tem dois SSDs, um de 1TB e outro de 480GB e ainda tem mais um HD de 1TB, a placa de vídeo é uma RTX 3070 da ASUS, modelo dual e ele não informou a fonte, né, a fonte nesse gabinete fica escondida atrás da placa-mãe uma questão que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, né, sobre organização de cabos ele mandou duas fotos bem legais, uma pegando aí de forma lateral a mesa dá pra ver que tá tudo escondido os cabos, galera, ali por trás dela, né e uma pegando a parte de baixo da mesa essa mesa é bem simples, né, é uma mesa de escritório, tem ali os pés de ferro e duas gavetas do lado direito mas ela tem também uma chapa de madeira, então deu pra esconder os cabos todos por ali agora vindo aqui pros periféricos, começando pelo monitor dele não chegou a mandar uma foto de cada periférico, galera não deu tempo, na verdade, até pedi pra ele, mas como eu tô gravando aqui o vídeo antes dele ter mandado já vai assim mesmo, né, dá pra ver ali os periféricos normalmente o monitor é um LG, é um ultrawide de 34 polegadas, 160 Hz é o mesmo monitor que eu uso aqui como principal no meu setup é um baita monitor, cara, eu acho que pelo preço dele ele tem especificações bem interessantes e ele é Quad HD também, legal que a placa dele já vai rodar muito bem os jogos nessa resolução o teclado dele é um Machinic K500, que é muito parecido com o meu o meu, aliás, também é da marca Machinic né, só que aqui é um CK600 já fiz análise, a diferença é que o CK600 ele é um pouquinho mais caprichado, né o K500 é um modelo mais de entrada e com fio também o mouse é o Redragon Cobra da série Lunar, é um mouse de entrada, né, mas tem um bom sensor uma boa pegada também o mousepad é um Company Fake só que ele comprou um que eu acho que é de 70 cm de largura, ele não é tão grande assim, né mas ainda assim dá pra movimentar o mouse bem e o headset que tá ali de fundo é um Logitech G435 também tem algumas outras coisas ali em cima da mesa tem um controle de PS4 ali perto do monitor aliás, o monitor fica num suporte articulado né, tem umas caixinhas de som também e uma daquelas luas é a luminária em formato de lua bom, aqui no maquiamento, galera é um setup, cara, muito completo na minha opinião, tá bonito esteticamente apesar da mesa ter distoado um pouquinho, né uma mesa pequena mas ainda assim comportou tudo tranquilo também tá organizado ele tem bons periféricos e um excelente PC então eu vou deixar aqui o setup dele no ranking S+, né que é o maior ranking aqui do quadro do setup dos inscritos fiz uma cotação também creio que pra montar um setup parecido com o dele hoje em dia você gastaria em média uns 12 mil reais isso falando somente do PC e dos periféricos sem contar a parte estrutural, né lembrando também que ele tem uma cadeira gamer ali isso aí tudo não tá na conta falando de upgrade, então acho que o ponto principal aqui seria pegar uma mesa com um tampo maior em formato IKEA dois gaveteiros também na minha opinião fica muito mais bonito e o quarto dele tem espaço de sobra pra isso, né claro que o investimento vai ser grande mas eu acho que vai dar um up gigantesco aí no setup, né ter mais espaço dá até pra ele colocar um outro monitor na vertical depois até esqueci de falar sobre isso ele pediu também a dica de um mouse sem fio se ele quiser algo mais parecido com o Redragon Cobra em relação a pegada tem aí, ó o Deluxe M800 Pro é um bom mouse que não é tão caro também dá pra achar aí por menos de 300 reais agora se ele quiser algo mais top tem o Lanzu Atlantis, cara que é um mouse excelente você encontra aí uns 500 reais é um mouse caro também mas melhor que ele, cara tu não vai achar, né e no caso aí, né acabei esquecendo de colocar mas ele poderia pegar um monitor secundário se for o caso dele trocar realmente a mesa o próximo setup é de mais um membro aqui do canal do Alisson Carneiro a segunda vez que ele aparece aqui no quadro do setup dos inscritos aliás, essa foto aí agora que vocês estão vendo, galera é da primeira participação dele aqui no quadro era um setup que tinha esse PC aí com um case mode do Homem-Aranha ele até colocou algumas cores referentes ao Homem-Aranha aí no setup, né e aí ele mudou algumas coisas, galera aqui no setup e resolveu participar novamente uma delas foi no PC ele descaracterizou um pouquinho digamos assim, o setup agora ele tem esse PC aí com o gabinete Lian Li O11 Dynamic Mini que é o mesmo gabinete que eu uso a versão dele, no caso, é na cor preta e ficou muito maneiro, cara ele manteve aí as cores azul e vermelho eu acho que agora ele até colocou um tom de vermelho mais voltado pro rosa pro roxo, talvez mas a configuração de PC se manteve, né eu acho que é a mesma é o Ryzen 5 5600X com uma B550M Aorus Elite de placa-mãe 32 GB de memória da XPG rodando a 3600 MHz ele tem dois SSDs de 512 GB e um HD de 2 TB a placa de vídeo é uma RTX 2070 Super da Galaxy e a fonte é uma Color Master V850 lembrando que esse gabinete aí o formato mini dele só suporta a placa-mãe SFX, né e esse é um problemão, cara porque é difícil de você encontrar uma fonte nesse formato pelo menos se a gente for falar em custo-benefício aí agora algumas fotos amplas, ó ele também reformulou, cara o setup dele colocou uma textura na parte de trás, né nessa parede aí que pega o setup ainda manteve as Nanoleaf em cima da prateleira aliás, nas prateleiras ali vocês veem que ele é fã de Dragon Ball e também mescla algumas coisas do Darth Vader tem aí o papel de parede também um quadro do Darth Vader ali do lado esquerdo ele colocou um pegboard também do lado ali, ó, galera e tem alguns periféricos uma placa de vídeo antiga ficou bem preenchido, né o pegboard tem bastante coisa ali e o Alisson é daqueles que gosta de guardar as caixas do setup, né todas as caixas ele fez como se fosse um paredão ali de caixa que, assim esteticamente não fica tão bonito eu particularmente gosto de esconder as caixas aqui no meu setup, né não sei que não tenha como esconder o caso de vez em quando que falta espaço aqui no meu quarto mas no geral eu não acho que fica tão bonito, cara colocar as caixas aparecendo aí no setup de toda maneira depende muito do ângulo que você vê, né porque ele colocou ali num cantinho que é meio escondido e tem essa foto aí, ó com a luz ambiente apagada vocês veem que nessa angulação pelo menos não dá pra ver as caixas né e ele também colocou um daqueles projetores de estrela voltado ali pro teto ficou muito maneiro, cara e também eu acho que tem alguma lâmpada RGB aí na cor azul, né porque o quarto ficou todo azul praticamente aí tem uma foto da cadeira dele uma Aerocool é uma cadeira muito boa, hein, galera parece um couro mais firme mais forte o modelo dela é a Aerocool Baron pra quem quiser saber eu gostei da cor dela também né é um tom meio que cinza escuro fica bem interessante e combinou com o tamanho da mesa dele aliás, a mesa dele é bastante espaçosa, né é uma mesa que tem uma profundidade muito boa falando dos monitores ele tem dois ali, né o principal é um LG de 27 polegadas um Ultra Gear 144 Hz e ele tem o secundário que fica ali na vertical ambos no suporte articulado que também é da LG 24 polegadas Ultra Gear, né mais ou menos parecido com o principal só que é uma versão de 24 polegadas aí galera ele não chegou a mandar uma foto de cada periférico também, né então eu vou falar aí meio que por cima vocês podem ver o mousepad dele que é um Cooler Master MP510 o teclado ele disse aqui que tem um Cooler Master SK650 e tem um Zoya Tester 68 que eu acho que fica no pegboard, né o headset fica lá atrás num suportezinho é um headset do Xbox tem uma Echo Dot de 4ª geração com relógio tem também ali uma caixinha de som que eu não consegui identificar certinho a marca, né o modelo tem um microfone condensador da Fifine que tá ali no armstand atrás dos monitores e o mouse dele é um Razer Viper Ultimate que ele colocou uns fits, né uns grips laterais também no botão principal é um baita de um mouse e eu também observei que ele tem um tecladinho aliás, eu até comprei esse teclado eu queria saber do Allison o que ele projetou ali, cara que é como se fosse um teclado pequenininho com três teclas e um potenciômetro e ele também tem controles, galera que estão espalhados ali pelo setup, né tem várias coisas, na verdade na pegboard como vocês viram bom, aqui no ranqueamento eu vou deixar o setup dele no Rank S+, em todos os quesitos, galera eu acho que é um setup que tá muito bem esteticamente organizadíssimo também tem um baita de um PC uma configuração que vai rodar bem os jogos em Full HD e até mais do que isso, né se ele quiser depois pegar um monitor 1440p vai tranquilamente e também tem excelentes periféricos fiz uma cotação deve dar um gasto mais ou menos aí de uns 15 mil reais se você quiser montar um setup parecido com o dele talvez até um pouco mais, né e em relação a upgrades eu vou deixar aqui em branco porque na minha opinião é um setup muito completo se vocês tiverem alguma coisa aí pra recomendar pro Allison por favor podem complementar aí nos comentários rapaziada esse próximo setup aqui é do Edison Watanabe eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, né mas é um setup que tem muita coisa da Asus é praticamente Full Asus Hog Streaks, né vocês vão ver aí pelas configurações e tal e também os periféricos mas vamos lá começando aí com algumas fotos amplas o setup dele tá meio que mesclando, né o gamer com o ambiente mais de escritório a mesa eu acho que acaba não ajudando muito apesar de ser uma mesa bem grande que comportou todos os periféricos ela é uma mesa de madeira dessas convencionais de escritório então esteticamente eu acho que acabou não combinando muito e o PC dele é gigantesco também tem um monitor grande acaba que a mesa fica meio desproporcional pelo menos na minha opinião mas assim a parte de estrutura do setup tá muito ok tá galera ele tem um bom espaço a mesa apesar de ser pequena pro PC e pro monitor ela comportou o tamanho do mousepad o mousepad dele é um ASUS ROG também, né que é bem coloridão e aí acaba fazendo essa mescla se eu não me engano esse mousepad tem uma borda iluminada né eu não sei ao certo ele tem como se fosse um cabinho USB ali ele não chegou a mandar eu acho o mousepad com o LED ligado o monitor dele que tá num suporte articulado é um LG de 34 polegadas 144 Hz eu acho que é aquela versão gamer né não é o mesmo que eu uso aqui galera não tenho certeza né pode ser também o mesmo que eu uso que ele colocou que era 144 Hz e o que eu tenho aqui ele é 160 né e também tem um painel curva ali como vocês podem ver ocupou bastante espaço mesmo dali da parede cara falando nisso a parede ele poderia colocar alguns enfeites alguma decoração ali pra trazer como eu gosto de falar mais personalidade né uma estética mais interessante aí é o setup e vindo aqui pro restante dos periféricos né ele não chegou a mandar também uma foto de cada periférico mas a gente pode ver ali que ele tem um combo da Asus tem um teclado Asus Claymore 2 esse teclado é bem interessante eu testei o 1 se eu não me engano a primeira versão do Claymore e era muito bom cara vinha com o Switch Cherry era um teclado que era TKL mas dava pra acoplar o numérico e eu acho que a versão 2 também é assim né e é um teclado muito completo vocês podem ver que ele tem um apoiozinho de pulso né é bem grandão ali ao lado vejam o mouse que é um Asus ROG Spata X ele é um mouse mais robusto também com botões laterais extras tem essa ergonomia não parece ser um mouse leve né eu acho que é um mouse mais assim pesadão pra galera que curte nessa pegada e ele não tem headset em si ele usa um fone de ouvido da própria Asus que é um Cetra True é um fone de ouvido desses que eu acho que é bluetooth né não sei se ele chega a utilizar ali no PC provavelmente sim a placa mãe dele deve ter receptor bluetooth né fora isso também tem ali galera uma som de barra tem algumas outras coisas espalhadas ali pelo setup do Edson pra finalizar aqui a cereja do bolo é o PC com certeza dá pra ver que a maior parte do investimento foi nele é um QAR i9 12900K com uma placa mãe Asus Z690 Hero ele tem 32 GB de memória Fury Beast rodando a 6000 MHz de armazenamento é um SSD de 500 GB e um HD de 2 TB a placa de vídeo é um RTX 4070 Ti da série Asus modelo TUF uma placa de vídeo que tem um desempenho muito bruto né vai rodar tranquilamente aí os jogos na resolução do monitor dele que é Quad HD e a placa de vídeo vocês podem reparar né tá ali na vertical esse gabinete é um Asus ROG Strix Helios cara é um baita de um gabinete eu não sei dizer se ele chega a ser full power mas vejam o espaço interno que ele tem né mesmo aí com uma RTX 4070 Ti que é uma placa de vídeo longa ainda sobra aí quase que um palmo cara de espaço entre a placa de vídeo finalzinho dela e as ventoinhas que estão instaladas na parte frontal e a fonte é uma Asus Tor de 1200 watts é uma fonte excelente C80 Plus Platinum e vejam também cara que ele tem um displayzinho ali o watercooler dele né tem um display informando a temperatura do processador que tá em 37 graus e vejam também que ele usa aqueles cabos sleeved que tem como se fosse efeitos de LED né eu não sei se é o Strider da Lian Li ou se tem alguma outra marca que tá fabricando também né mas dá realmente aí uma estética muito legal ao setup apesar de eu achar que no gabinete dele não ficou tão bonito né eu acho que esses cabos ficam mais legais em gabinetes do formato aquário galera de classificação o setup dele é muito maneiro eu acho que ele pode dar uma melhorada boa na parte estética né eu vou colocar aqui o setup dele no ranking geral S mas é só por causa disso né por causa da questão estética ali ele também tem uma cadeira da Noblet Chair muito boa as cadeiras da Noblet Chair na minha opinião são as melhores nesse formato gamer aliás eu tenho uma aqui né eu uso uma dela então só isso mesmo cara pra ele ter aí um setup rank S seria sei lá talvez colocar uma mesa maior mais espaçosa e colocar ali umas prateleiras eu sei que muita gente acaba não concordando com isso né acha melhor um setup mais minimalista mas pelo estilo do setup dele eu acho que valeria a pena cara dar uma implementada talvez colocar até mais RGB eu vou até sugerir daqui a pouquinho aí um setup parecido né pra ele poder pegar de ideia aí fiz uma cotação um setup que é bem caro cara eu contabilizei aqui uns 14 mil reais se a gente for considerar só o PC e os periféricos talvez até demais porque tiveram alguns componentes ali que eu não consegui achar cara no mercado brasileiro talvez ele tenha importado algumas coisas né então aí ó galera de upgrade só pra ele ter uma ideia né eu coloquei o setup Rock Streaks que eu achei na internet eu acho que nesse estilo aí ficaria interessante cara o setup dele obviamente sem o notebook ele poderia colocar aí só o monitor dele mesmo e do lado um monitor secundário eu acho que nesse estilo ficaria legal só mesmo aí ó colocar uma parede mais escura o LED na mesa uma mesa mais minimalista sem muito esse tom de escritório e uns ledzinhos na parede esses painéis de LED aí eu acho que fica legal traria mais essa personalidade no setup dele seguindo aqui com o setup da inscrita Ingrid Tamires vamos começar com algumas fotos amplas eu gostei cara do ambiente do setup dela mais assim um setup office né home studio com umas cores mais neutras preto e cinza ela mudou de quarto recentemente e na minha visão ficou bem melhor nesse ambiente aí agora tá muito organizado também vocês podem ver que não tem nenhum cabo aparecendo na parte de baixo da mesa a mesa dela tem um espaço muito bom comportou ali os dois monitores que ela usa aliás o principal é um AOC B1 Series de 24 polegadas é um monitor mais padrão 60 Hz não é focado em games eu acho até que o setup dela não tem esse foco seria mais o setup home office e o secundário é um Dell de 21,5 polegadas que ela usa ali na vertical fica muito bom pra ler planilhas como eu já fiz até vídeo aí pra vocês o PC fica ali ao lado dos monitores também temos umas caixinhas de som da Husky pra quando ela não quiser usar o headset e aí a configuração de PC é muito boa galera pra Full HD é um Ryzen 5 5600X uma placa-mãe MSI Mag B550 Tomahawk ela tem 16 GB de memória RAM da XPG rodando a 3600 MHz dois SSDs sendo um de 250 GB e o outro de 480 GB a placa de vídeo é uma RTX 2060 da EVGA modelo KO a fonte é uma Corsair TM 550 semi-modular é uma excelente fonte e o gabinete é um Ryzen Mode Z2 Glass ele é um midi tower que não tem péssio cover então os cabos ficam meio que à mostra mas ainda assim ele comportou a configuração dela tranquilamente fechando aqui com o restante dos periféricos ela tem o mesmo teclado do primeiro setup que é uma Shinnick K500 só que essa versão aí eu acho que as cores são mudadas ele tem as keycaps mais cinzas a base também cinza com algumas outras keycaps brancas particularmente eu acho que ficaria mais legal substituir essas keycaps brancas por keycaps pretas no setup dela é só uma dica aí o mouse é um Razer Baselisk X excelente mouse sem fio usa pilha ele tem mais essa pegada ergonômica mas é um mouse que também dá bem para rodar os jogos não deixei de observar também um cabo coiled que ela liga ali no teclado e olha só a conexão o USB desse teclado é bem estranho fica ali no lado esquerdo o mousepad dela é da Knup que eu acho que é em couro não tenho certeza e aí o headset é um headset gamer de uma marca chamada Langsdon é um modelo HCG07 ele é USB pelo que ela está dizendo aqui tem esses LEDs aí não combina muito com o restante do setup mas eu creio que ela use aí eventualmente deve utilizar mais as caixinhas de som da Husky na classificação galera o setup dela é muito legal vou colocar aqui no rank S fiz aí a estimativa de gasto dá pra montar um setup parecido pelo menos em relação a PC e também periféricos com mais ou menos uns 7.500 reais ela também tem uma cadeira gamer que tem até um encosto de pé que eu não acho muito interessante mas enfim tem ali né e não tem regulagens também do encosto de braço e em relação a upgrades eu vou estar sugerindo aqui só algumas questões básicas galera ela pode pegar um mousepad maior XL que traga também um pouquinho mais de personalidade ao setup se ela for pra esse lado gamer tem o X-Ray Pad Aqua Control ou então ela pode pegar um feltro só que tem que tomar cuidado porque tem algumas marcas que não são tão boas eu já comprei aqui um mousepad de feltro que é bem ruinzinho então tem que ver aí um que seja legal adequado e também uma light bar pra colocar no setup eu acho que como o setup dela tem essa visão mais office mais de escritório fica bonito cara ainda tem aí a vantagem de ajudar no descanso da vista galera próximo setup aqui do inscrito Felipe de Andrade vamos começar com a configuração de PC o Felipe caprichou nas fotos ele mandou vários vários ângulos e muita foto também pode ser que eu tenha colocado aí mesclando não sei se ele fez alguma atualização mas aí a configuração de PC dele é o Ryzen 5 3600 com uma B550M a Aorus Elite são 16 GB de memória da HyperX modelo Fury rodando a 3200 MHz ele tem 2 SSDs um de 1TB e um de 120GB e mais um HD de 2TB a placa de vídeo é uma RTX 3060 da Zotac fonte Cooler Master Master Watch de 750W e o gabinete é um Master Box TD500 bom gabinete hein galera bonito também esteticamente ele colocou ali as ventoinhas na parte frontal chama bastante atenção e do lado ali do gabinete tem um No Break que é uma aquisição que eu quero fazer futuramente aqui pro meu setup galera mas eu tenho que dar uma pesquisada boa cara porque eu não manjo nada de No Break muitas vezes vocês me perguntam sobre isso no Instagram e eu não sei responder então vamos ver se eu vou dar uma estudada nisso aí algumas fotos amplas na verdade ele disse aqui no e-mail que passou o setup dele meio que tomou conta de um quarto ali que era um escritório que a mãe dele e o irmão mais velho utilizavam pra estudo e aí ele jogou o setup dele as coisas ali em cima de uma mesa é uma mesa em formato de L móvel ali um pouquinho antigo mas tem um espaço gigantesco cara e acabou que esteticamente não combina tanto né tipo porque mescla um pouco esse mundo gamer com um móvel mais antigo eu particularmente acabo não gostando muito quando mistura assim um móvel um pouco antigo com periféricos gamer se eu tivesse assim um setup com uma mesa mais rústica eu particularmente colocaria alguns periféricos menos chamativos umas cores mais discretas né pra meio que combinar mas tá tudo certo também Felipe tá bonito o setup organizado ele mandou algumas fotos aí o problema dessa mesa é que ela é colada na parede e aí pra organizar é um pouquinho mais complicado né e aí o que ele fez ele passou todos os cabos por detrás do monitor né e envolveu com aquela malha pra não ficar aparecendo e aí esteticamente não aparece tanto cabo né isso porque também ele usa o monitor na própria base o monitor dele é um Alienware de 25 polegadas 144 hertz um baita monitor né e ele colocou bem pra baixo assim provavelmente ele joga games competitivos né ele até disse aqui no e-mail joga mais Valorant jogos competitivos eventualmente joga um single player ele mandou uma foto do quarto com a luz apagada e de LED tem ali ó LED atrás do monitor que eu acho que é do próprio monitor mesmo é nativo dele tem também os periféricos e no PC na mesa em si como ela é colada na parede acaba não tendo LED e ó uma parada que eu acabei esquecendo de comentar com vocês do outro lado ali do quarto que eu acho que é mais pra assistir filme ter uma TV com um áudio multicanal umas caixinhas de som ali é mousepad pelo que eu percebi ele tem dois os dois da HyperX ele tem o HyperX Fury que tem essa estampa vermelha e preta e tem o Pulsefire que é com essa estampa toda preta eu particularmente achei mais legal o Pulsefire eu acho que combinou melhor legal também é que os periféricos dele são na cor branca então meio que destaca aí no caso ele tem o Kumara de teclado da Redragon e o mouse é o Lanzu Lanzu Atlantis cara mouse sensacional já comentei com vocês no primeiro setup que eu mostrei que eu recomendei aí em breve eu vou estar trazendo uma análise completa aí pra vocês e ele também tem um outro mouse que ele usava anteriormente que é o Logitech G403 e no caso tá ali autografado ele agora deixa guardado porque tem um autógrafo do BT que eu não conheço e do Gaulês aí na lateral pra finalizar temos aí o Headset que é um Revit H2002D ele também tem um microfone condensador da HyperX que tá ali no Arm Stand e dois controles de Xbox que eu acho que são personalizados são controles bem diferentes eu não sei dizer se é uma marca oficial da Xbox quem souber aí pode complementar nos comentários bom galera fato aqui na classificação é que o setup dele tá bem equilibrado vou deixar aqui no ranking geral S eu acho que o único ponto que ele pode melhorar ali é na estética como eu falei porque mescla um pouco o móvel rusco com o setup é só um detalhe lembrando sempre é opinativo não precisa mudar só porque eu falei deixando bem claro fiz a cotação estimativa de gasto deve dar mais ou menos uns 12 mil pra montar um setup parecido e em relação a upgrades ele pediu aqui a recomendação de um novo processador eu acho que não vale a pena pegar um processador menos do que um Ryzen 7 5800X 3D porque ele já tem um 3.600 que vai ter um bom desempenho e o outro upgrade seria no teclado um teclado sem fio talvez aí um 3-mode esse Apple Maker TH80 me parece ser uma boa pedida pra ele que já usa um TKL e provavelmente ele não sinta falta dos numéricos mas talvez sinta falta das setinhas e de algumas teclas de função por isso o TH80 eu acho que se encaixa bem fora que esteticamente ele vai ficar bem bonito aí no setup dele bom galera muito obrigado pela participação de todos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece aí de deixar o like o seu comentário a respeito dos upgrades caso você tenha alguma sei lá alguma opinião distinta da minha ou alguma coisa acrescentar por favor utilizem os comentários isso é muito importante a participação de vocês me segue lá no insta é o luidtech qualquer dúvida pode me chamar por lá eu sempre tiro um tempinho aqui pra responder a galera por mensagem privada então é isso rapaziada um abraço até o próximo vídeo valeu e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri